Olá, amigos do Aprenda Calcular! Sejam bem-vindos ao seu canal focado em concursos aqui no YouTube. Hoje eu estou com mais uma questão aí do Enem, a prova que foi ontem, a prova amarela, questão número 160 e mais uma questão que está dando o que falar, né, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Suponha que uma equipe de corrida de automóveis dispunha de cinco tipos de pneus, um, dois, três, quatro, cinco, em que o fator de eficiência climática é C, índice que fornece comportamento do pneu em uso, dependendo do clima, é apresentado. Então ele dá aí alguns índices, né, com chuva e sem chuva, e na minha opinião a parte que começa a dar problema é essa aí, ó. O coeficiente de rendimento climático, CRC, de um pneu é calculado, ó, como a soma dos produtos dos fatores de EC. Então, nesse ponto, na minha opinião, fica aí, pessoal, um pouco ambíguo o que o elaborador queria dizer. Ele diz, ó, que a soma do produto dos fatores, então, ó, soma, né, do produto dos fatores de EC. Eu posso encarar como sendo o EC de chuva, vezes o EC sem chuva, tá certo? Então, ó, EC com chuva, esse aqui eu vou dizer que é o EC sem chuva, beleza? Então eu posso encarar como sendo esse produto aqui, ó, com o sem chuva, pelas correspondentes probabilidades de se ter tais condições climáticas. Ou seja, com a probabilidade de ter chuva ou a probabilidade de não ter chuva, ser sem chuva. Nesse caso, eu posso ter uma interpretação nesse sentido, tá certo? Assim como eu também posso ter a seguinte leitura, ó, fazer a soma do produto de EC, tá certo? Com chuva pela probabilidade aí de ter chuva. Isso aí somado, né, com a probabilidade do EC sem chuva, multiplicado aí pela probabilidade de não se ter chuva. Então, não ficou uma questão tão clara assim para que o aluno pudesse bater o martelo e seguir um caminho. Ou seja, nesse caso, eu acho que forçou demais aí a interpretação, tá bom? Acredito que o enunciado poderia ter ficado mais claro. E você, o que você achou? Você acha que eu tô certo? Você acha que eu tô errado? Você acha que essa questão tem uma outra interpretação que eu não demonstrei aqui? Deixa aí no comentário o que você achou, tá bom? Agradeço a todo mundo que vem acompanhando o canal. Um grande abraço, até a próxima. Valeu!